Olá pessoal, daqui é o Bernardo e hoje venho-vos apresentar uma nova série deste canal com o qual eu estou muito entusiasmado. É nada mais nada menos que um top 5 mensal das melhores aplicações para iOS. Claro que se quiserem que eu faça para Android, podem também deixar-me nos comentários. Então basicamente o que eu vou fazer é uma vez por mês, no início de cada mês, vou-vos mostrar o top 5 de aplicações para esse mês. Portanto, se ainda não estão subscritos, subscrevam-me para ver já a versão de Abril. E claro, como já disse, se quiserem também uma versão de Android, eu não me custa nada, saco aplicações para os dois sistemas operativos diariamente quase. Portanto, digam nos comentários que eu farei também este vídeo para Android sem qualquer tipo de problema. Mas bem, não vamos perder mais tempo e vamos lá ver então quais são as top 5 aplicações para iOS para Março de 2015. Então pronto, vamos lá começar. E a primeira aplicação que temos aqui chama-se Futebol. É uma aplicação para os amantes do futebol e que vos diz todos os resultados dos principais campeonatos da Europa e assim como outras competições, como por exemplo a Copa do Mundo, que já foi neste caso, mas tem aqui de vários campeonatos. É espetacular. Eu uso-a muitas vezes. Por exemplo, podemos ir aqui a Portugal. Ok, a Portugal é melhor não. Vamos antes a Espanha. E podemos ver, por exemplo, aqui a tabela completa com os jogos, as vitórias, etc, etc. Neste momento está o Real Madrid em primeiro. E é assim. Esta aplicação é muito, muito interessante. Podem ver também aqui os próximos jogos, os jogos anteriores. Os melhores marcadores. Claro, Cristiano Ronaldo em primeira. Aí está ele. E é isto. Esta aplicação é muito interessante mesmo. Eu recomendo a qualquer pessoa que goste de futebol. Em segundo lugar, temos aqui o Kikarim, que é um jogo, por acaso, também de futebol. É bastante interessante o jogo. É viciante, posso-vos dizer. Basicamente consiste em tocarem no lado esquerdo ou direito do ecrã, consoante ele mandar a bola. E... E está, já perdi. Toma. E podem customizar o vosso bonequinho. E é bastante interessante. Ele depois faz truques diferentes. Pode fazer voltas ao mundo, mandar a bola para cima das costas, como já viram. E está. Não presto para nada a jogar este jogo. Mentira. Já fiz 107, como podem ver. E é isso. É um jogo bastante interessante. Experimentem Kikarim com Kappa. A seguir vem outro jogo, que eu estou neste momento viciadíssimo. O Jelly Jump. Recomendo todas as pessoas a experimentarem. Como podem ver, o objetivo é basicamente só tocar na gelatina para ela ir saltando de plataforma em plataforma. E depois ficam presos e perdem. Pronto. É isto que acontece. Já consegui 37. Digam-me depois as vossas pontuações, porque vocês vão ter mesmo, mesmo, mesmo. Agora nenhum consegui. Pronto. Espetacular. Vocês vão ter mesmo, mesmo, mesmo que experimentar este jogo. É muito viciante e recomendo a toda a gente. Temos aqui o Seven. E o Seven, o que faz? É basicamente obrigar-nos durante 7 minutos, todos os dias, a fazerem exercício físico. Como podem ver, tem aqui corpo inteiro. Ou tem partes do corpo. Mas isto já vão ter que pagar no entanto. Estas aplicações são grátis. Todas as aplicações que eu menciono aqui são gratuitas. Têm aqui os instrutores para escolherem a voz. E basicamente vocês começam o treino e ele diz-vos o que fazer. Como podem ver aqui, com um apitozinho e agora é os polimentos. Acho que isto tem linguagem também, tem em português ou em inglês. Mas pronto. É uma aplicação para quem se quer exercitar durante 7 minutos, todos os dias, e melhorar a vossa saúde. Então eu recomendo esta aplicação. A última aplicação de hoje é uma calculadora para os estudantes ou para qualquer pessoa. E a particularidade desta calculadora é que não têm de escrever com os números. Basicamente, chegam aqui, por exemplo, 36 a dividir por 2, igual a... E eu meto-vos... Lá está, 18. Muito fácil esta aplicação. Funciona, por exemplo, raiz 36, se quiserem, a dividir por 2. E aí está, raiz 36 é 6, a dividir por 2 é 3. Para apagarem, é muito simples. Basta cortarem e apagam. Podem depois meter, por exemplo, a dividir por 1. E como podem ver, funciona muito bem. Recomendo a todos que a experimentem. Chama-se Calculator. E tem este ícone. E pronto, pessoal. Por hoje foi tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, obviamente, de subscrever o canal para não perderem também o vídeo de Abril. Com as aplicações grátis. Só aplicações grátis. Vão checar também outros vídeos meus. Metam o likezinho neste vídeo. Falem comigo nos comentários a dizer o que acharam das aplicações. E por hoje é tudo. Até à próxima, pessoal.